MÚSICA Dodô, enche o pé da intermediária, mete no ângulo, faz um golaço aqui, golaço do Dodô, abre o placar o Figueirense, na marca de 13 minutos, segundo tempo de jogo, pegou na meia, armou pra direita e soltou uma bomba babutinada, Cássio voa, não peca, empate no escanteio lá pela canhota, autorizado Marquinhos, na bola, fechado na área, pro gol! Do Corinthians! Danilo, Danilo, gerado de cabeça, Danilo, lá no fundo do gol, de mão, empata o jogo, explode a fiel aqui na arena! Rescata, aponta a esquerda, Marquinhos levantou, Danilo! MÚSICA